É um património grande e, por exemplo, eu dentro do mundo do desporto vou falando com algumas pessoas que têm essa capacidade, felizmente, e o que eu lhes digo é, para evitar que aconteçam situações como acontecem em muitos países, onde temos desportistas ganham muito dinheiro, e só fazendo aqui um à parte, por exemplo, 60% dos jogadores da NBA ao fim de 5 anos estão falidos. E atenção que a NBA, estamos a falar de valores mensais muito superiores àquilo que se praticam no futebol profissional e que nós achamos que são muitos. E porquê? Porque as pessoas gerem mal as suas poupanças. Basicamente, nesse tipo de patrimónios maiores, o que eu acho que faz sentido é ter 30% imobiliário, 30% de ativos financeiros e 30% de algo que seja uma atividade. Se não for uma atividade, é a dinheiro que esteja em cash e que a pessoa esteja tranquila. Porquê? Porque se tiveres as coisas divididas em três partes, dificilmente as três vão estar em queda, ou seja, dificilmente tens algo negativo nas três. Se tiver uma menos bem, as outras duas estão melhor, e vais equilibrando e vais gerindo, e sobretudo em termos emocionais, sempre-se confortável. Ok? Porque eu acho que é muito importante as pessoas sentirem-se confortáveis com o que têm. E depois vou dar outro também àquilo que diz. Ia dizer, primeira dica, dividir em três. Já apanhei. A primeira dica, sim. Que eu acho que é fundamental. Depois, será fundamental percebermos aquilo que temos. Eu acho que este é o outro ponto fundamental. É não investir só por investir. É perceber o que temos, porquê que temos, porquê que aquilo está ali no património, se faz sentido estar ali, se não faz. Porquê que eu tenho uma casa em Lisboa, não tenho uma casa no Porto, por exemplo. Porquê que eu tenho este ativo financeiro de Constituição na Alemanha e não tenho um ativo financeiro de Constituição em Portugal. Quanto melhor eu perceber aquilo que eu tenho, mais eu vou saber reagir e mais eu vou percepcionar o que está a acontecer à carteira. Porque se eu investir só por investir, só porque me dizem que o ativo é bom, se o ativo cair 10% ou 15% eu vou ficar em pânico. Se eu souber o ativo que eu tenho e porquê que eu o tenho em carteira. E se cair 10% ou 15% eu se calhar vou saber como é que eu devo reagir face àquela queda. Ok? Então é importante que cada vez mais nós temos conhecimento. Isto vai bater a um ponto que não veio na tua pergunta, mas que vai abranger, por se calhar, toda esta conversa que nós temos aqui, que é a literacia financeira. Cada vez mais é importante que temos literacia financeira em Portugal. As pessoas preocuparem-se em perceber o contexto que estamos a atravessar ou que atravessamos. Perceber que nós não vivemos num mundo, nós não vivemos em Portugal, nós vivemos num mundo global. Portanto, uma notícia que se passa nos Estados Unidos ou na China influencia diretamente, pode-nos influenciar na nossa vida aqui em Portugal. Portanto, é algo que é fundamental e que é uma tecla que eu também bato muito e que também é um projeto que eu tenho dedicado, que é a literacia financeira. Se calhar deveríamos começar a passar essa literacia financeira para os mais novos. Infelizmente, ainda não tivemos essa capacidade, mas a literacia financeira é fundamental nas nossas poupanças, mas também na vertente social. Porque se nós tivermos uma literacia financeira mais elevada, vamos ser mais exigentes com aquelas pessoas que nos estão a representar. Primeiramente, os políticos, os deputados, os ministros, se nós formos mais exigentes, eles também vão ter que fazer as coisas de uma forma diferente e vão ter que se achar de explicar. E muitas das vezes isso não acontece porque eles percebem que a maioria da população não percebe o que eles estão a dizer. Então, com uma ou duas palavras, acabam por dizer aquilo que acham que devem dizer sem explicar e sem que faça muito sentido, se calhar, para a gestão de um país ou de uma empresa. E, portanto, a literacia financeira é algo que é fundamental e que todas as pessoas deviam ter um cuidado adicional. Depois, também tocar aqui num ponto importante. Tu perguntaste-me como é que devemos dividir as nossas poupanças. Eu disse em três partes. Mas há uma questão antes, que é... Devemos... Eu antes pensei outra. Qual é a porcentagem que nós vemos das nossas poupanças, não é? Pondo de lado o fundo de emergência, que nessa coisa da literacia financeira sabemos que é importante. Aquilo que nós tivemos um problema hoje, temos o dinheiro disponível para poder utilizar. Qual era o percentual? Mas, não te interrompendo, ainda há outra coisa para acrescentar. É, há outra coisa que é fundamental, que é... Não é só como é que devo dividir, não é só onde é que devo investir. É perceber que as nossas poupanças dão-nos muito trabalho a ganhar. E este é um ponto importante. Nós trabalhamos imenso para ter poupanças, certo? Então, se trabalhamos imenso para ter poupanças, tudo aquilo que eu disse, o conhecimento que eu devo ter de onde é que eu vou investir, é algo que faz sentido com o intuito de potenciar as minhas poupanças. E se me custou tanto trabalho a ganhá-las, o que é que eu, de repente, não quero saber onde é que estou investido, só quero é que alguém me diga onde é que eu devo investir e está tudo bem para mim. Não faz sentido. Se me custou tanto a ganhá-las, eu também tenho que me preocupar um pouco mais em giri-las da melhor forma possível. Se eu não tenho conhecimentos, eu vou procurar alguém que me explique ou que me ajude a ganhar conhecimentos, de forma a que eu tomo as minhas decisões. Sabendo que, por muito que nós tentemos adivinhar o futuro, nunca o vamos fazer, e que muitas das vezes tomamos decisões certas, outras erradas, mas no limite temos que ter sempre aqui um grande equilíbrio e uma diversificação dentro do nosso património, de forma a que as coisas nos corrompem. Tchau, tchau.